Salve galera do canal R3 no ar, sejam bem-vindos a mais um vídeo Ai, tô até cansado, calma que tem peixinho ali Hoje rapaziada, como vocês viram, nós estamos aqui no festival Boa assim, dá um 360 aí pro pessoal, o tanto de gente que tem Quase que eu caio Então rapaziada, mano, tem muita gente Então tipo, nós estamos num lugar onde que tá caindo as pipas, tá ligado? Nós descemos aqui com as motos, as meninas também desceram E mano, eu tô aqui no alto E velho, olha o tanto de pipa que nós pegamos ali, ó Agora o vídeo vai ser relacionado a Chico Entra ali pra você ver Ah, o que é? Ah, a gente é? Ah, o que é? Eboy, parou под علa lá, se eu não for na minha linha ali Parou, 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 não a senhora não for parou A gente, tá uma許 hierar ali na minha linha Ah, carai Ah, estou no caro eu alto, mas não me sofriga O que é? Ah, estou no caro euMBio, eu não for parou Tão uma suicidal, mano, meu filho Caparei pela ali Ah, eu não... Rapaziada, como vocês viram, eu já acabei de perder meu clima. O que aconteceu? Eu fui tentar parar ali e a linha correu. Mas tá da hora, mano. Nossa, mano, perdi linha pra ficar, não perdi muito, não. Perdi a linha do cara ali. Olha, mano, tanto de linha que tem aqui. Você já mostrou ali? Já. Você chegou perto? Não, sim. Aqui, ó. Se liga só, rapaziada. Tomara que não esteja ventando muito aí. Acho que deve estar, né? Mas olha o tanto de pipa que tem aqui, ó. Agora, no próximo vídeo, eu vou estar descendo ela tirar relo aqui. E aí, vai dar ruim? Vai. Vai dar ruim, né? Não, não. Vou perder aqui. O quê? Vou perder tudo. Não tem nada, confia. Olha o tanto de gente, mano. É só pipa indo embora, rapaziada. É pipa ali, é pipa aqui. Tanto de gente. Você é doido. Parece que não caia aqui. Olha o tanto de gente. Mano, olha a situação do meu pé, velho. Olha isso. Canela cinzenta ainda não caí. Relaxa, tá? Opa, né? Mas é isso aí, mano. Vai acompanhando esse vídeo, que esse vídeo tá monstro. Tá piscando? Tá. Piscando, tá gravando. Vou pegar pipa. Vou pegar pipa. Aí, ali, 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 ali. Aí, ali, 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 carai. Aqui, ali, 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 ali. Caralho, a linha tava só subindo Aí rapaziada, é o seguinte Agora a Anai tá com suporte na cabeça Ai, não consigo nem falar Cansei Mano, espero que o áudio não tenha Já tão zoado porque mano, tá ventando demais E vamos ver Não, que dá Só esperar rapaziada Mano, tá caindo muito pipa Tá caindo muito pipa Agora é só aguardar E vamos que vamos Olha, um ali Ali não dá pra me pegar Tô de olho nesse daqui de cima Vou colocar o circo pra você ver Ai, ai, foi Vou tentar pegar ele Nossa, mas o vento tá correndo mais que eu Mano, não dá O vento tá muito rápido Olha ali, moleque correndo Esse moleque ali, ó No meio do mato Então tem pipa pra caralho Agora tá Nossa, o menor falou que tava piscando Que ódio Ai, que bosta Agora tá piscando Ah, olha que sacanagem, rapaziada Enrola aí pra mim Não gravou você pegando os três? Não gravou Nossa Ó, mano, o que aconteceu? O moleque ali falou que tava gravando Eu falei, tá piscando? Ele falou, tá E eu acabei que pegando três pipas de lá vem só aqui, mano Enfim, não adiantou pra porra nenhuma Que não gravou Que ódio Culpa do menor Culpa do menor Essa linha aqui é sua? Essa daí é minha Tem um pipa ali, ó Cadê? Tá ali na filha tua laranja Não, eu vou enrolando Ah, acho que vou ficar só pra pegar Pra brincar um pouco Ó o pipa Aqui, ó, lotado, lotado Segura aqui, mano Aqui, ó Cortou Nossa, tinha pegado Só linha Eu tinha pegado ali, ó O cara foi e cortou meu pipa Acho que ele tentou parar e cortou Nossa, tem muito pipa Olha ali Nada, outra aqui atrás Vou pegar esse aí Ai, tá na mão Ai, meu dedo Arrancou a sopa do dedão agora Eu não posso Eu não posso, Beto Vai dar risada, cara É aproveitando, pegando pipa E rolou na linha Ela tá dando risada ali ainda Cadê minha linha agora? Vamos saber aqui, ó Ah, essa Tem essa, tem Ah, tem outra ali também Nossa, agora tá doendo meu dedo, hein Vai ver quando arrancar A unha tá pra cima Tá danizada, hein Seu próprio noivo Olha, rapaziada Já tô com um, dois, três, quatro pipa aqui, hein Quatro pipa Tinha pegado três de uma vez só Menor falou que tinha Tava gravando e não gravou Que aquele ali ia ser mais da hora Que ia ser a capa do vídeo Peguei três pipa de uma vez só E a desgraça do moleque Falou que tava gravando e não gravou E eu vou matar aquele menor Que falou que tava gravando Ai, que ódio Vem, vem Isso aqui vai rolar ainda O cara nem viu a linha O cara é do meu lado, a linha Olha só de pipa, mano Não tem nem como Hoje tá bom Hoje tá bom pra ficar só pra pegar, hein Vai rolar de novo, amor Enrolou de novo, vamos ao pé Enfim, agora deixa eu colocar os pipa ali em cima Já já que nós voltamos de novo Cadê a linha do preto? Cadê a linha do preto? Cadê a linha do preto? Não tem linha nenhuma Tem sim Cadê a linha? Já passou Caralho, o preto foi lotado Hoje é dia de chefa Tá piscando? Tá Ai, caralho Ai, caralho Ai, é muito pipa Agora vou pegar a pipa Pegar a pipa Pegar a pipa Nossa, não tem muito pipa, velho Descendo aí pra baixo Assim, rapaziada O vento tá Até que tá bom Porque, tipo, aqui Um espaço é longo É grande, né Então, tipo, dá pra pegar Caralho Pegou o trem agora Tá vendo o trem, família Tem trem pipa indo embora Ali, ó Bota o círculo aí, editor Olha, parou ali, hein Tá editor pra trabalhar Aqui sou eu Aí eu me fodo Ah A rainha aqui, ó Vamos ver a linha Acho que tá sem linha Ah, não vou atrás, não Laranjinha ali, ó Vamos ver, vamos ver É muito pipa E tem linha pra caralho também Caralho, mano, é muito pipa É muito pipa Tô Tá, vamos pegar Essa linha passou Nas costas, 10 Nas costas, linha Aqui, aqui, ó Caralho 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 Daí que pegou parada Nossa Cortar a minha câmera Esse cara tá buscando até na cabeça Ah, caralho, mano Quebrou, hein Eu ia pegar aquele A linha dele A linha passou Na pipa dele Quer aparecer? Dá um salve aí, então Isso aí Dia de xepa Caralho Aham Tá piscando vermelho aqui? Tá Valeu, tá gravando, então Ali a filha da filha Caralho Caralho Ah Uh O águia tá louco, hein Ah Pronto Olha lá, eu tô aqui, ó Ah Pra ir tailando aqui, rapaz Vai vender pelo Vamos pegar Pega Agora A Uma A Uma 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 Ela parou ali, ó. Para pra não puxar, nenê. Meu pipa preto. Ai que louco, família. Melhor se pegar a pipa que vai com linha. Cadê a linha? Ata que tem dois. Ata que tem dois. Cara, é lotada, hein? Olha, é lotada. Não tinha visto a linha, mano. Linha tá alta. Linha tá alta. Olha! O baixinho pegou aqui. Eu tinha visto a linha, só que eu ia pegar atrás dele. Nossa, o carinha pegou ele lotado, hein? Enfim, rapaziada. Agora eu vou pegar em off. Daí no final aí, eu mostro pra vocês o tanto que nós pegou. Fechou? É nóis. É nóis nada. Seja! Daqui é mel! Tomou! Take. Vambora! Tem? 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 vídeo da Xepa, eu vou iniciar outro. E olha o relo aqui, ó, do lado. Eita desgraça! Pega, olha só! Pegou o primeiro! Pegou o primeiro, hein? Olha, tinha pegado o primeiro, fio! Travou aqui, hein? Olha ali, lotado. Enfim. Apaziada, é o seguinte, a gente tá finalizando esse vídeo aqui, certo? Iniciando o outro. Então, mano, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, e ativa o sininho de nosso café, que eu não perder nem o vídeo desse canal, e não esquece de nos seguir no Instagram, rapaziada, demorou? E dá like, rapaziada, fui! E aí E aí E aí E aí